Jogadores medalhões que estão sem clube. Tem jogador no Brasil que está surgindo, tem jogador que já está brilhando e tem também os caras que são os medalhões. Esses são aqueles caras que jogaram em vários clubes pelo Brasil. Alguns fizeram sucesso, outros nem tanto. Mas marcaram sim a história do futebol brasileiro. Por isso no vídeo de hoje traremos alguns medalhões que estão sem clube e eu quero que vocês me digam se eles têm aquela vaguinha aí no time de vocês. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Assenta o dedão no like, bora comigo pra mais um vídeo. O Brasileirão está de volta e você não pode perder nenhum lance do seu time de coração. E eu vou te explicar como que eu faço pra assistir tudo do meu time. Eu acompanho através do OneFootball e você também pode fazer isso e é fácil, rápido e muito simples. Basta clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e baixar o aplicativo de graça. E aí depois, meu amigo, é só aproveitar porque você fica por dentro de todas as notícias, placares, melhores momentos e ainda tem o tempo real dentro do OneFootball. Inclusive, até o diretor já baixou pra poder acompanhar todas as notícias do Nautic. Além de todas as notícias da série A, o OneFootball traz as notícias da série B, C e D. Não tem mistério nenhum, você baixa o melhor aplicativo de futebol de todos e acompanha tudo sobre o seu time, assim como a gente também faz. Então clica aqui embaixo e baixa o aplicativo do OneFootball. É de graça. Antes da gente começar, eu queria falar mais uma vez que se o Camisa 10 existe é por causa de você que está nos assistindo. Quando você deixa seu like, quando você comenta e já é inscrito e ainda tem o sininho ativado. Então eu quero muito agradecer a você que já é inscrito em nosso canal. E você que não está por aqui nos assistindo, muito obrigado também por estar chegando. Mas vai lá e se inscreve rapidinho, deixa o seu like e ativa o sininho pra receber todas as notificações do Camisa 10. Aqui a gente fala tudo sobre o mercado da bola e a história do futebol. Abrindo a nossa lista de hoje, temos Márcio Araújo. Revelado nas categorias de base do Mojimirim, o clube lá de São Paulo, o jogador jogou também no Corinthians de Alagoas antes de ser comprado pelo Atlético Mineiro em 2003. Em 2005, ele foi emprestado para o Guarani e retornou ao Galo em 2006. Ele fez boa temporada naquele ano e no ano seguinte teve passagens rápidas pelo futebol japonês, quando vestiu a camisa do Kashima Restol, onde fez 5 partidas e retornou ao Brasil novamente para o Atlético Mineiro. Depois de mais duas temporadas em Minas, Márcio Araújo vai em 2010 para São Paulo, vestir a camisa do Palmeiras, onde ficou por 4 temporadas e ganhou uma Copa do Brasil e o Brasileirão da Série B. Em 2014, ele acerta com o Flamengo, onde ficou por 4 temporadas e venceu 2 campeonatos cariocas. Ele ainda vestiu a camisa da Chapecoense, do CSA, do Esporte e o último clube onde jogou foi o Sampaio Corrêa. Sua última partida foi no dia 18 de novembro de 2021 contra o Cruzeiro. O jogador está com 37 anos e está sem clube. Seu passe segundo o Transfer Market está avaliado em 150 mil euros, 765 mil reais com a cotação atual do euro. Seguindo com a nossa lista, temos Geovane. Revelado pelo Santos e com algum destaque pelo time da Vila Belmiro, onde foi campeão paulista, Geovane ligou o radar do futebol chinês. Ele ainda teve uma passagem pela Penapolense por empréstimo enquanto estava no Santos. Em 2016, ele foi para o Tianjin Tianhai, ganhar um salário absurdo. Inclusive, você que está nos assistindo agora e ainda não viu, temos um vídeo sobre o salário do futebol chinês. A gente vai deixar aqui no primeiro link nos comentários. Depois disso, o jogador retornou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, onde ficou por duas temporadas e em 2018 saiu para o Atlético Mineiro, onde fez 37 jogos e fez apenas um gol. Ele ainda passou pelo Atlético Paranaense e em sua última temporada estava na Chapecoense. Seu último jogo foi em junho de 2021 com a camisa da Chape contra o Sport e o jogador foi expulso aos 9 minutos do primeiro tempo depois de entrada forte e a revisão do VAR. O jogador está com 30 anos e seu valor de mercado, segundo o Transfer Market, é de 1 milhão de euros. 5 milhões e 100 mil reais com a cotação atual do euro. O próximo em nossa lista é Pará. Revelado pelo Santo André, o jogador subiu a profissional em 2004, fazendo parte daquele time do Santo André que foi campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Depois de boas três temporadas no clube, ele foi contratado pelo Santos em 2008 e sua primeira passagem na Vila Belmiro durou quatro temporadas, onde ele foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e ainda tricampeão paulista. Depois disso, ele assinou com o Grêmio, onde ficou três temporadas e em 2015 foi para o Rio de Janeiro vestir a camisa do Flamengo. Em 2019, ele jogou todos os jogos da fase de grupos da Libertadores com o Clube Carioca e fez parte do elenco campeão da Libertadores. No mesmo ano, ele sai do Rio de Janeiro e volta para São Paulo para vestir novamente a camisa do Santos. Em 2021, ele saiu do Santos e no início de 2022, ele chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro. Mas depois da chegada de Ronaldo para a gestão do clube, ele foi dispensado. Pará está sem clube, mas está negociando com o Brusque para jogar a Série B. A última vez que ele entrou em campo foi na vitória do Santos sobre a Chapecoense no dia 17 de novembro de 2021. Pará está com 36 anos e seu valor de mercado, segundo o Transfer Market, é de 500 mil euros. 2 milhões e 550 mil reais na cotação atual do euro. O próximo aqui em nossa lista é Thiago Neves. Revelado pelo Paraná, logo em sua primeira temporada, o jogador se destacou e acabou sendo emprestado para o futebol japonês, onde ficou uma temporada e o clube acabou não exercendo a opção de compra. O jogador retornou ao Brasil para vestir a camisa do Fluminense, onde ficou por duas temporadas e em sua primeira passagem foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores. Já em 2009, foi vendido para o Hamburgo da Alemanha e retornou por empréstimo no mesmo ano após nove partidas novamente para o Fluminense. Depois disso, ele foi comprado pelo Al-Rilau, que depois de uma temporada emprestou o jogador para o Flamengo, onde ele foi campeão carioca invicto junto com o Ronaldinho Gaúcho. Em 2012, ele retornou ao Fluminense, foi campeão brasileiro, passou pelo Al-Rilau novamente, jogou no Al Jazeera do Emirados Árabes e em 2017 voltou para o Brasil para vestir a camisa do Cruzeiro. No clube mineiro, ele foi bicampeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro e ainda protagonizou o Fala Zezé, um dos primeiros indícios da crise do Cruzeiro. Fala Zezé, bom dia, cara. Ele ainda jogou no Grêmio e em 2020 chegou ao Esporte, o último clube onde ele jogou. Seu último jogo foi contra o Atlético Mineiro em setembro de 2021 na derrota por 3x0. Em entrevista recente, Thiago Neves falou que está negociando com o clube, mas não revelou o nome. E ele ainda disse que quer encerrar sua carreira com a camisa do Fluminense. O jogador tem 37 anos e segundo o Transfer Market vale 600 mil euros, 3 milhões de reais. Seguindo com a nossa lista, temos Alan Ruschel. Revelado pelo Juventude, sua primeira partida no profissional foi lá em 2008 e dois anos depois ele foi emprestado para o Pelotas e ainda passou pelo São Paulo do Rio Grande do Sul, Luverdense, retornou ao Juventude em 2013 e depois foi para a Chapecoense. Sua primeira passagem na Chape durou 16 jogos e ele foi vendido para o Internacional de Porto Alegre. Depois do Inter, ele teve passagem relâmpago pelo Atlético Paranaense e retornou para a Chape em 2016. Foi campeão da Sul-Americana e passou por uma das maiores histórias de superação por lá quando sobreviveu a um acidente de avião e depois ainda conseguiu voltar a jogar futebol. Em 2019, ele foi para o Goiás e retornou a Chape em 2020 quando foi campeão brasileiro da Série B, sendo o capitão do time. Ele ainda passou pelo Cruzeiro, onde fez 6 jogos e assim como o Pará, acabou saindo depois da reformulação que vem sendo feita no clube. O último time que ele vestiu a camisa foi o América Mineiro. A última vez que ele entrou em campo foi na vitória da equipe mineira contra o São Paulo por 2x0 em setembro de 2021. Ele tem 32 anos e segundo o Transfer Market, seu passe está avaliado em 300 mil euros, 1 milhão e meio de reais, segundo a cotação atual do euro. Fechando a nossa lista de hoje, temos Diego Tardelli. O jogador iniciou sua carreira no Partner Football, clube empresa lá em Curitiba. Chegou a ser emprestado ao Santos na base, mas acabou sendo dispensado devido a problemas disciplinares. Depois disso, ele foi para o São Paulo, onde ficou por 3 temporadas, se destacou e foi emprestado para o Real Bet, mas o clube espanhol devolveu o jogador para o São Paulo. Em sua volta, ele ficou mais 7 jogos e foi emprestado novamente para o PSV da Holanda, que também devolveu o Diego Tardelli depois de 18 jogos e 3 gols. Em 2007, ele vestiu novamente a camisa do São Paulo, onde fez 30 jogos, apenas um gol e foi negociado com o Flamengo. No Flamengo, sua passagem durou uma temporada e por lá ele foi campeão carioca. Depois disso, ele chegou ao Atlético Mineiro, onde ficou por duas temporadas e meia e foi campeão mineiro. Inclusive, em números, foi no Galo que Tardelli teve a melhor temporada de sua carreira, quando fez 55 jogos e marcou 39 gols em 2009. Depois, ele ainda jogou na China, no Xandong Luneng, no Grêmio, retornou ao Atlético Mineiro e em 2021 vestiu a camisa do Santos, onde jogou 13 jogos e fez um gol. O último jogo de Diego Tardelli foi na vitória de 2x0 do Peixe contra o Fortaleza em novembro de 2021. O jogador está com 36 anos e seu passe, segundo o Transfer Market, está avaliado em 500 mil euros. 2 milhões e 550 mil reais. Nós vamos colocar uma meta de likes nesse vídeo e se conseguimos chegar a mil likes, faremos mais vídeos com esse tema. E você que nos assistiu até aqui, o que acha desses jogadores? Você acha que ele teria uma vaguinha aí no seu time? Então, deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, aproveita pra se inscrever, porque você vai ficar por dentro de todas as novidades do futebol e do mercado da bola. Meu nome é Alme, já que você assistiu até aqui, deixe o seu like e até a próxima.